Meninas, eu quero começar o nosso papo falando então dessa última formação de Paredão. Nós temos aí Rodriguinho, Fernanda e Lucas Buda. Depois de muito tempo a gente passa a ter um camarote na disputa e um quase camarote, né? Porque o Lucas acaba se achando também um pouco camarote nesse processo. Ele está perdido lá completamente. O que vocês acham agora de finalmente a casa ter despertado ou caminhando para despertar e tirar esses camarotes desse posto, desse pedestal de intocáveis? Porque até então, até mesmo questão de votos no confessionário praticamente não estava acontecendo. A Vanessa também teve, se não me engano, nessa última votação dois ou três votos, mas nada também que ameaçasse a ida dela para o Paredão. E uma análise que eu vejo também que a Beatriz nesse processo também foi fundamental para mudar um pouco esse cenário, né? Queria saber de vocês o que vocês estão achando desse Paredão, dessa formação. Bom, eu prometi que essa semana eu não vou falar mal da Beatriz, porque ela foi craque do jogo, hashtag craque do jogo, porque ela acertou demais a mão. Acho que as prévias, né, as pesquisas estão falando que o Rodriguinho vai sair, embora as pesquisas não tenham acertado muito e a gente teve aquela surpresa com o Paredão da Fernanda, mas acho muito difícil o Rodriguinho não sair nessa, mas acho, não sei se a casa vai entender o recado. Talvez a casa pense que o Rodriguinho está saindo porque ele pediu para sair, e não porque ele não está sendo querido aqui fora ou alguma coisa desse tipo. Então, talvez, eles interpretem que sim, é hora de começar a mandar camarote para o Paredão, porque eles vão sair porque o público não está gostando, porque a fama não segura a permanência deles na casa, mas pode ser também que eles entendam que foi só o público acatando o pedido de aniversário do Rodriguinho de sair, que a gente sabe que é balela, é papinho, o Rodriguinho está doido para continuar ali e fica metendo essa só para não ficar feio, né? Vamos combinar, né, que você deixar o conforto da sua casa, da sua caminha, para ficar lá achando que você estava a passeio, acho que, não, gente... Ah, que preguiça. Não, eu sairia para lá se o Boninho falasse assim, vou te dar 5 milhões, Renato, eu falei assim, claro, Boninho, não trocou nem de roupa. Sabe o que eu acho? Eu acho que sobre esse movimento de, enfim, colocar os camarotes no Paredão, eu acho que é muito complicado no sentido de... Acho que para um camarote ser considerado planta dentro da casa é muito difícil, porque eles já são observados de um olhar diferente, qualquer coisa que o Rodriguinho fala, qualquer coisa que a Yasmin, Vanessa, Bin falem, é diferente para quem está lá dentro, porque você está vivendo uma experiência com uma pessoa famosa que você não tem. Então, qualquer coisa que eles façam já vira um evento. Então, para o pessoal lá de dentro considerar essas pessoas camarotes planta é muito difícil. Então, eu acho que por isso que demorou um pouco para que isso acontecesse, para entenderem de fato que o Rodriguinho está ali só para ficar deitado na cama lá no quarto, e não me tranquilo, junto com a galerinha dele, reclama de algumas situações que ele mesmo faz, porque reclama da movimentação que a Pitel às vezes faz com o outro lado, é amiga de todo mundo, mas ele é amigo do Bin, que não gosta das meninas. Então, assim, eu detesto o Rodriguinho, eu sou completamente fora o Rodriguinho, não gosto do cara, acho que ele é um encosto ali dentro. Aqui fora também, coisas de abuso, de violência doméstica, que acho que não deveria nem ter entrado no programa, essa é a minha opinião sobre ele, porque eu fico muito triste, porque eu sou uma pagodeira fiel, adoro pagode, adoro as músicas dele, mas acho que principalmente tratando do jogo Big Brother, a gente tem que saber separar um pouco essas coisas. Mas vocês acham, assim... Eu acho que fora o Rodriguinho. Mas vocês acham que em relação ao camarote, e no caso essa pessoa agora que a gente vê o Rodriguinho na Berlinda, existe um medo de colocar também... Você acha que pode haver um medo de colocar as pessoas no paredão? E o público que está lá dentro, como não tem noção do que está rolando aqui fora, pode ter o receio de falar assim, nossa, se eu indicar fulano que é famoso para o paredão, a torcida dele pode ir contra mim? Vocês acham que pode rolar até mesmo esse receio? Eu acho que o que a Giovana falou é uma coisa muito certa também, e eu não tinha para poder pensar nesse ponto, que você está convivendo ali, uma pessoa não, não convivendo com uma pessoa famosa, que às vezes pode ser até o seu próprio ídolo, né? Você falou assim, nossa, nunca pensei em conviver com essa pessoa, passar a pé, tocar nessa pessoa, né? Que existe a questão de idolatria. Eu acho que envolve muito disso, de querer também, pensando nessa sua análise. Mas vocês acham também que pode ter esse receio? Não vou indicar essa pessoa que é famosa, senão a torcida dela lá fora é grande e pode se virar contra mim? Eu acho que sim, até pela Beatriz mesmo, né? Que foi ela que colocou o Rodriguinho. Eu acho que ela ainda, que tem essa idolatria muito grande por pessoas famosas, ela gosta muito de artistas, ela tem isso. Acho que para ela é ainda mais conflituoso, essa é a palavra? Eu acho que existe muito isso, sim. Eu acho que ela foi muito corajosa mesmo, em colocar ele no paredão. Porque ela conseguiu ainda movimentar o jogo, porque ela estava ali na dúvida de Fernanda, fez com que as pessoas tivessem que colocar a Fernanda, enfim. Eu acho que existe muito isso, desse medo. Mas também acho que talvez existisse isso mais lá no BBB20, sabe? Tipo, quando isso começou. Eu acho que as pessoas ainda não tinham entendido como que era de fato. Tanto é que hoje mesmo não tem metade-metade, né? Porque a produção mesmo já entendeu que o público não gosta tanto assim da presença dos camarotes. Eu acho que o povo lá não é bobo também, entende que tem um pouco de receio de como que vai estar essa torcida. Mas eu acho também que eles já entenderam que o camarote em si já não é tão importante assim para o jogo e para quem está acompanhando aqui fora. Eu acho isso. Eu acho que o camarote, ele trouxe várias questões para o BBB, no sentido de, primeiro, o Boninho entender que o cara que vai para o BBB e que é camarote, ele já tem uma fama aqui fora, então talvez ele próprio se segure um pouco porque ele não está disposto a perder o que ele conquistou, né? O cancelamento. Segundo, se ele perder, a perda é muito grande, né? Vamos lembrar o que aconteceu com o Karol Conká. Apesar que hoje já confusou. Mas há quantos anos, né, amigo, passaram isso. E que provavelmente vai acontecer com o Rodriguinho. Porque, apesar, assim, não sei hoje, assim, o quanto que ainda é um estrelo o Rodriguinho perto, obviamente, daquilo que ele foi, né? Não estou dizendo que o cara não é um excelente artista, não é famoso, né? Separando a pessoa da obra, né? A obra dele é muito boa, o cara é compositor até hoje, o cara até hoje compõe para grandes nomes do pagode, né? Mas é uma pessoa problemática e é uma pessoa... E uma coisa que me pega demais no Rodriguinho dessa coisa do camarote é ele ficar com essa postura de que vocês deveriam me tratar diferente por essa casa. Ah, isso é ridículo, gente. Ele se coloca como um rei que as pessoas são fúditas a ele e deveriam... Eu não entendo porque que eu tenho que lavar vasilha. Porque você é inscrito aí, você está no programa. Se fosse o Tiaguinho, você ia mandar o Tiaguinho limpar a casa? Sim, eu ia mandar. Porque o que ele não entendeu é que, da mesma forma que, de alguma forma, ele se destaca porque ele adquiriu a fama antes de entrar na casa, né? Porque aquelas pessoas estão adquirindo a fama naquele momento. Mas, em outro ponto, ele tem pé de igualdade, porque o prêmio que está disponível para ele é o mesmo prêmio que está disponível para os outros. Talvez ele tenha recebido caixa para participar e os outros não, mas a diferença acaba aí, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.